Olha só o que esse inscrito aqui comentou no canal, ele falou assim que se a gente procurar bem a gente consegue encontrar a máscara secreta que aparece no trailer do Pop Playtime capítulo 3 Bom, como vocês podem ver, eu já tô aqui no jogo, olha só a Mom Long Legs lá atrás, galera Olha os olhos dela, gente, tá brilhando, tá aceso, caraca, que bizarro Tá, galera, como vocês podem ver, eu tô aqui, ó, capítulo 2 Por quê, gente? O capítulo 1 a gente fez na primeira parte desse vídeo que eu já postei aqui no canal E hoje a gente vai tá procurando por essa máscara no capítulo 2, galera Eu vou apertar aqui pra começar, pronto, começou, gente, me ajudem Eu preciso da ajuda de vocês pra gente conseguir encontrar essa máscara secreta Quem aí vai me ajudar? Se você for me ajudar, comenta Pop Playtime aí nos comentários Vamos lá, galera, olha só isso Gente, o que eu não entendo é por que aqui dentro tem vários blocos do Minecraft, inclusive TNT, gente Por que será que tem isso daí? Que bizarro, né, gente? Tá, vamos ver, tem um monte de desenhos aqui na parede, olha só isso, galera Olha a cara da Kissy Missy, gente Nossa, olha o Huck-Luck Tá, tá pedindo pra gente ligar todos os interruptores, gente Então vamos ligar todos, ó, tem outro aqui Pronto, deixa eu confirmar se o microfone... Tá, tá gravando, gente Tá, deixa eu ver... Peraí... Ah lá, tem outro ali, gente, tem outro lá Pronto, ali tem outro Gente, será que a gente vai conseguir abrir a porta? Peraí, abre a fechadura da porta com o scanner manual Cadê? Qual porta que é, gente? Qual porta que é, galera? Ah, achei Achei Ai, eu tô com medo Eu tô com medo de abrir aquela porta ali, gente E ter, sei lá, algum monstro lá Vamos lá, gente, vamos lá Eu vou pegar esses negocinhos aqui Eu não sei pra que que serve Mas é bom a gente pegar, né, galera? Comentem se você sabe pra que que serve Esses negocinhos ali, ó Vou pegando todos, gente Eu não sei pra que que serve esses brinquedos Mas eu vou pegar Ó, e tem como a gente empurrar Olha isso Vamos lá, galera É só a gente colocar a mão verde Opa, é a verde Pronto Bora lá, bora lá, gente Oi? Eu escutei um barulho estranho, gente Eu escutei algum barulho Ó, tem uma O que que é aquilo ali? É uma fechadura? Como que é o nome? Alavanca, isso Recolha todas as partes Olha isso, gente Tem um trem lá na frente Tá, deixa eu pegar isso daqui Pronto Olha só isso, galera Nossa Olha isso Que legal Seja bem-vindo a Cadê? O que que tá escrito? Tá escrito seja bem-vindo a alguma coisa, gente Tá, o que que uma Little Pony tá fazendo aqui, gente? Que bizarro, caraca Vamos lá, gente Olha isso Game Station Tá Até aqui tá tranquilo Olha a Mom Long Legs, galera Deixa eu procurar bem Vai que tem alguma Algum bicho escondido aqui, né, galera Achei outra bateria Quantas baterias que é pra encontrar? Não fala? Tá pedindo pra gente recolher Todas as baterias, galera A gente tem que... Ué! Cadê a outra garra? Gente, a outra garra sumiu Ó, ele só tá com a mão azul, ó A outra garra simplesmente desapareceu Tá Nosso objetivo aqui é a gente encontrar todas as baterias Que que é isso? Será que tem como a gente apertar? Ah, não tem como Tá, não tem como a gente apertar A gente tem que encontrar toda... Opa! Opa! Achei, achei, achei Galera, achei mais uma Achei mais... Ué, como que eu entro lá? Será que eu tenho que subir nesse brinquedo? Que isso? O jogo não tá deixando eu subir lá, galera Peraí Ah, tem uma passagem secreta aqui Nossa, caraca Eles esconderam muito bem esse daqui, gente Não tem... Ah, a mão tava presa lá longe Tá, galera? Então, como a gente já pode ver A gente não tem ali a outra mão Somente essa daqui A gente tem que dar um jeito de procurar, galera Aonde que tá o restante das baterias... Ali, achei mais uma Achei mais uma ali em cima, galera Ó, ó, ó Vou pular... Ui! Ah, não, tem que subir lá Nossa, gente O jogo me trollou Peraí Deixa eu tirar... Nossa Gente, o jogo ele faz isso Justamente pra gente não conseguir subir, ó Ah, não Tem uma escada aqui, galera Tem uma escada Consegui Pronto Vamos ganhar o jogo de... É... Scissor Hamsack Tá, aonde que tá isso daqui? É aquela máquina de jogos, galera Aonde que tá essa máquina de jogos? Ai, eu tô com medo O que é isso? Tem um botão aqui, ó Ai, gente Não abre Não abre Eu tô com medo Tá, vamos lá Tá falando que é pra gente jogar um jogo Naquela máquina de brinquedos Mas naonde que tá essa máquina de brinquedos, galera? Que eu não tô vendo aqui perto Cadê essa máquina de brinquedos? Vamos ver Me ajudem, gente Se vocês verem, me avisa Tá Aparentemente não tá por aqui, galera Eu vou tentar subir aqui em cima Porque lá de cima a gente consegue... Não, não tem como subir lá Será que tá lá em cima, galera? Será? A gente... Peraí Deixa eu pegar isso daqui Na onde que tá? Tá Por aqui Não tá Caraca, gente O jogo simplesmente escondeu Pra gente não conseguir encontrar Mas a gente vai conseguir encontrar Porque a gente quer encontrar A máscara secreta aqui no jogo, galera Então vamos lá Vamos ver Provavelmente tá escondido por aqui Aqui perto Eu vou subir aqui em cima Pra ver se eu consigo ver em algum lugar Aparentemente... Ah, achei! Achei, galera! Achei! Achei, achei, achei Tá bem ali, ó Lá, 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 gente Vamos lá jogar Vamos lá jogar Tá Ah, gente É pedra, papel e tesoura Vamos lá, ó É só... Eu acho isso aqui da hora Ó, robô versus você O que a gente tem que fazer? A gente tem que escolher Pedra, papel ou tesoura Quem aí sabe jogar pedra, papel ou tesoura? Comentem nos comentários Vamos lá, gente Ó, qual que eu escolho? Vamos ver Comentem nos comentários qual que eu escolho Eu vou escolher papel Ué, gente Não quer ir, gente Por que que o jogo não quer funcionar, galera? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer aqui, gente? Será que é isso? Gente, não quer funcionar, galera Caraca Olha isso O que que eu tenho que fazer? Será que tem outra? Gente, por que que essas caixas estão tremendo? Olha isso Caraca O que que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que escolher aqui, ó? Não Ah, foi Foi, galera Foi Foi Ah, eu perdi de novo Vai, vamos escolher agora esse daqui Peraí Gente, não quer ir, galera Ele não quer deixar Como assim desenhar? O que que eu tenho que fazer? Gente, ele não quer... Foi, foi, galera Tá, a gente tá só perdendo Agora Foi, foi, foi Nossa Peraí Tá difícil isso daqui, galera Calma aí Eu vou conseguir, eu vou conseguir Nossa O jogo não tá deixando clicar, galera Aí Ganhei, galera Ganhei, ganhei, ganhei Pronto, ganhei E agora? O que que eu faço? O que que eu faço, gente? Eu ganhei Você perdeu Não, 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 não De novo, galera Eu tô com medo Vai, vamos de novo, papel Vai, eu acho que tem algum bicho aqui atrás da gente Não, essa não, galera Não, não Vamos cuidar, gente Porque vai que tem algum bicho aqui atrás Não, o jogo não quer deixar eu ganhar nenhuma vez Peraí Nossa, tem que ficar apertando várias vezes pra... Ai, ganhei Ganhei, galera Tá Mas como que eu vou saber qual que é o próximo, galera? Tá, eu acho que agora... Vamos, pedra, vai Não, essa não Eu acho que eu não posso perder nesse jogo Tá, vamos papel agora Não, 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 não Pedra De novo pedra, gente Vamos de novo pedra Caraca, gente É muito difícil isso daqui Nossa, como que eu vou ganhar Sendo que o jogo sabe qual que eu vou escolher, gente? Vamos ver Eu vou escolher esse Não quer ir, ó Gente, o jogo não quer deixar eu apertar Quanto será que tem que ir, galera? Pra eu não conseguir ganhar Pronto De novo Ah, eu vou de novo esse daqui Só pra gente ver o que que vai acontecer Não quer ir, galera Ele não quer deixar eu ir Pronto, galera Eu consegui ganhar Agora tá pedindo pra gente subir As arquibancadas Eu acho que é lá em cima Onde tá o trem, não é, galera? Eu acho que é aqui, ó Tá Será que é aqui? Suba as arquibancadas Tá, mas cadê? Ah, tá Achei Achei, galera Será que daqui eu consigo acertar? Vamos ver Um Dois Três e Caraca Eu consegui, galera Tá Tá pedindo pra gente ganhar o jogo Três vezes para continuar Tá, vamos lá A gente tem que apertar No momento exato Pronto Tá, consegui uma vez Ah, não 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 Calma aí Agora vai Foi Tá, só mais uma, gente Só mais uma vez Pronto, consegui Consegui, galera Tá Ligue todos os interruptores de luz Qual é o interruptor? Aqui em cima não tem nenhum Não Gente, tá pedindo pra ligar todos os interruptores de luz Aonde que tá esses interruptores? Será que tem como a gente pular ali? Vai Eu vou correr e vou pular Ui Nossa, eu consegui Caraca, eu consegui pular aqui, galera Aonde que tá A gente cai Aonde que tá esses interruptores? A gente tem que procurar por todos os interruptores escondidos aqui pelo jogo, galera Será que é isso daqui? Não Também não Gente, eu tô com medo Porque ele tá sem uma garra, galera Uma garra simplesmente desapareceu Aonde que tá Achei Achei um Pronto Aonde será que tá o outro, gente? Me ajudem a procurar Que que é isso? Caraca, que bizarro Tá Aonde que tem outro interruptor, gente? Me ajudem a procurar Vamos ver Aqui, aparentemente, não tem nenhum Nossa, é muito difícil andar aqui dentro Caraca Tá Aonde será que tem mais um interruptor escondido? E tá muito bem escondido, galera Tipo, tem que olhar bem, ó Aqui não tem nenhum Aqui também Eu acho que não tem nenhum interruptor Galera Eu vou encontrar aqui esse interruptor E já volto com vocês Pronto, galera Eu consegui encontrar aqui o interruptor E olha só isso, gente Abriu uma passagem secreta Eu tô com medo de entrar aqui dentro E sei lá A gente encontrar um bicho ali dentro Vamos lá, galera Vamos lá Que que é isso? Que que é isso? Eu vou apertar Ué, gente Que que é isso? Que que eu tenho que fazer aqui? Nossa, gente Eu tô com medo Vixe Eu tô com medo Tem um monte de placa ali avisando, galera Tem um monte de placa Se tem um monte de placa Não é um bom sinal Não é um bom sinal mesmo Vixe Ai, será que eu vou, gente? Eu tô com medo Aonde será que esse túnel vai nos levar? Gente Eu tô indo Eu tô indo Eu tô indo, galera Ai, eu tô com medo Caraca Que que é isso? Olha Só isso A gente saiu em uma sala aqui Que eu não faço ideia do que que é Ligue todos os interruptores de luz Tá Vamos ligar todos Eu acho que é esse daqui Ah, não Esse aqui não é interruptor de luz Então É esse Pronto Cadê o outro? Cadê o outro interruptor de luz? Deve ter mais um escondido aqui Puxa a alavanca para ligar a máquina Tá Vamos ligar Ai, gente Que que é isso? Que bizarro Tem outra alavanca bem aqui Pronto Não Ué, gente Não quer ligar Peraí Ah, eu acho que eu tenho que tirar isso daqui Pronto Peraí Ué, gente Não quer ligar Ah, tá Tá falando que é pra encher o material Que? Encher o material Para a máquina Qual material? Vamos ver Será que é isso daqui? Será que Eu tenho que ligar aqui, ó Gente Que que eu tenho que fazer? Será que é aqui? Não Como que eu encho, galera? Como que eu encho o material Para a máquina? Como assim? Vamos ver Tem alguma coisa escondida aqui? Não Deixa eu ver Aqui não tem nada Galera Tava bem perto de mim Olha só isso, gente É só a gente apertar aqui, ó Tá pedindo que é pra gente colocar Esse daqui Pronto Tá, e agora O que eu tenho que fazer? Puxa a alavanca Para ligar a máquina Qual que é? Será? Ah, tá Essa alavanca aqui, ó Encha Ah, tá Tá pedindo pra colocar Esse material Tá, e agora Crie a mão verde para E abra a porta elétrica Tá, como que cria a mão verde? Cadê? Como que cria a mão verde? Gente, será que é só apertar ali? Onde que Onde que cria a mão verde, galera? Ah Foi Caraca Olha isso Como que pega ela? Como que pega ela, gente? O que que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que apertar ali, ó? Cria a mão verde e pega ela Mas como que eu vou criar ela, gente? Tá falando que tem que criar a mão verde Será que eu tenho que apertar algum desses daqui? Não Não Ah Achei Achei, galera Caraca Consegui a mão verde, galera Agora a gente pode voltar lá Porque a gente tem que abrir uma porta elétrica Vamos lá Como que a gente Ah, tá Tem como a gente subir Vamos lá, galera Correndo, então Porque agora a gente vai ter que abrir Aquela porta elétrica Vamos lá, galera Tem uma porta bem aqui, ó Olha lá ela Nossa, galera Caraca A gente vai conseguir abrir essa porta Pronto Vamos apertar aqui Ou é lá em cima Não, onde que era? Será que é aqui? E é aqui Será que é isso? O que que eu tenho que fazer, gente? Ó Ali Cria a mão verde E abre a porta elétrica Tá, mas será que eu tenho que estar com as duas mãos verdes, galera? Será que eu tenho que criar duas mãos verdes? Será que é isso, gente? Como que é? Galera Eu consegui abrir Consegui Não sei como Mas eu consegui abrir Acabou Parabéns Nossa Caraca, galera Liberou o capítulo 3 Olha só isso Se inscreve aqui no canal Se vocês querem que eu faça um vídeo Andando Procurando pelo capítulo 3 Por essa máscara, galera Porque eu só vou parar Quando a gente conseguir encontrar Essa máscara misteriosa Que tá escondida nesse jogo Se inscreve aqui no canal Comenta aí Pop Playtime Se vocês querem que eu faça Do capítulo 3 Pra gente procurar pela máscara Corre pra assistir esse vídeo aqui Vejo vocês no próximo vídeo Tchau